Chegamos para a partida final aqui da semifinal da UEFA Europa League. Lembrando que é uma competição inédita, né? O Luquinhas nunca jogou, é a primeira vez que ele tá jogando e a gente tem aqui pretensão de conquistar o título. A gente tá bem, né? 4 a 0 o primeiro jogo contra o Rastro Cedá. Agora a gente vai pegar no jogo de volta os caras. A gente tem uma vantagem gigantesca. E falando em vantagem, vamos dar uma olhadinha aqui na artilharia. A gente tem vantagem aí pro vice-artilheiro que não está mais jogando a competição. A gente tem 12 gols e o segundo ali tem 10. E se a gente olhar na assistência, a gente também é o maior assistente aí da UEFA Europa League. E rapaziada, andei pensando aqui, tô pensando. Será que, olha, a gente não pode se aventurar no futebol brasileiro? Tô pensando em instalar um mod, fazer um jeitinho aqui ou outro pra gente conseguir levar o meu jogador pro brasileirão. Terei que fazer um esquema diferente, porque, se eles estão ligados, eu gravo no Play 5 e não dá pra botar mod no Play 5. Então eu teria que transportar, vou falar assim, né? Terei que dar um jeito de transferir o meu jogador pro PC pra botar um mod da hora pra gente jogar o brasileirão e abrir novas possibilidades pra nossa série. Desfrutar Libertadores, Mundial de Clubes, acredito que tem, e até Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então fica esse questionamento no ar. Seria interessante a gente dar um pulo no futebol brasileiro? O IFC 24? Comenta aí só pra eu saber a opinião de vocês. Vamos fazer o treino aqui. Aquele treino só pra dar uma aquecida. E agora, mano, tá muito bem encaminhado, né? 4x0. Se a gente for eliminado aqui, aí, pô, pode acabar a série hoje. Já vai vindo o Chelsea, hein? Já tocando a boa bola pro Gart. Ele faz o cruzamento. Moreira, nossa! Lá vai o Lucas, vai pra cima. Opa, opa! Olha a batida! Ramiro pegou, rapaz! A gente deixou o zagueiro perdido. Ele fez pênalti. É porque o meu jogador não caiu, mano. A gente deu o elástico. Ninguém quer ver o pochettino. Pera aí. Cara, se liga. A gente deu o elástico. O cara foi seco. Nossa, que finteiro. Olha aí, ele deixou o corpo, tá? Inclusive, ele esticou a perna ali pra derrubar o Lucas. Pra tentar roubar a bola, né? Mas aí ele não achou nada, ó. Se liga. Cara, é pênalti demais. Era cair, né? Mas o meu jogador não caiu. Aí ficou nessa trombada aí. A gente faz um chutaço e o goleiro faz um milagre também. Escanteio. Vem o cruzamento no primeiro pau. Pra fora. Olha o Lucas. Lucas, que finta. Meu Deus do céu. Lá vai ele. Traz pro meio. Chute colocado. Voltou, voltou. Calma. Cadê o Tommy? Tá aqui. Ai, na hora do passe. Fui desarmado. Quase, quase, quase. Petrovic pegou. Vem o Lucas. Boa bola aqui pro Gart. O Gart tentou o toque atrás. Deu ruim. Voltou. Olha o chute. Remiro de novo. O goleiro tá bem, mano. Escanteio. Vem a bola lá no meio da área. Boa, boa. Chequezinho. Cruzamento procura. Deu certo. Tá lá, fofana. Fala do homem. Fofana. Que isso? O homem do gol é impossível. Cara, jurava que não ia dar em nada. Pensei que o goleiro ia pegar primeiro. Aí a bola passou pelo goleiro. Aí eu, mano, nunca que o fofana vai fazer um gol sem ângulo. E o fofana faz um gol impossível, mano. Olha o... É, a bola ficou ruim pro goleiro porque foi muito alta, né? E aí ele deveria ter fechado o outro canto quando ele viu que a bola passou. Não deu. Que isso? Vale a pena conferir, Vilani. Pô, jogada. Que bola pro Tome. Tome tocando o Gart. Cruzamento na mão do goleiro. Vamos lá. Já faz o primeiro trible. Pedaladinha. Tem que ter o passo no meio e vai voltar pra gente. Então a gente escapa pelo outro lado. Não deu. Lá vai o Camisa 10 de novo. Vamos carregando. Bola pro fofana. Aí o fofana... Já fez demais, né? Já fez um golaço. Já tá bom. Não dá pra cobrar muito. Olha os caras se apertando aqui. Vai, fofana. Vamos junto. Ai, não deu, mano. Cruzamento. Ajeitou. Bateu o gol deles. Diminuíram, né? Real Cedá faz um segundo jogo mais justo, né? Não passa vergonha. Fizeram um bom jogo. Mas não vai dar pra eles passarem. Eles precisavam de um milagre. O primeiro jogo deles é que foi muito ruim. Final de jogo. O Chelsea está na grande final da UEFA Europa League. Vamos em busca de um título inédito. A parada agora é o seguinte. A gente tá aqui, mano, em busca do título. Faltam poucos jogos. E olha só. Esse jogo que a gente vai jogar agora é definitivamente o jogo do título. Por quê? Vamos enfrentar o segundo colocado, que é o City. A gente tem 82, ele 78. Se a gente venceu ou empatar, mão na taça. Já era pro City. O problema é que o jogo vai ser fora de casa. E os caras vão vir, né, mordidos. Porque tem todo aquele histórico de Lucas e City. A notícia boa é que o Nkunku volta a ser titular. E o Nsufat também vai ser titular no lugar do Fofana. A notícia ruim é que a zaga inteira está cansada. Mas é jogo de título. A gente tem que dar vida. Lá vem ele. Lá vem o Lucas. Vai levando. Corta. Marcação vem de cima. Já toca atrás. Vai o Chelsea tentando já achar um espaço. E o Nkunku errou. Agora a vez do City atacar. Tem dois em cima do cara ali, mano. Ele segura. Tocou no Foden. Boa. A bloquema. Bola chega no Haaland. Que defesa do goleiro. Salva muito. Vamos partir. Escapou. Foi levando. Linda arrancada. Lindo. Passe para o Tome. Vai o Tome. O que ele vai fazer? Ai, Tome. Cuidado. Não perde essa bola. Vai o Tome. Faz o cruzamento. Vai para o Lucas. Que isso se faz para tudo, Brasil. Rapaz, que lance espetacular. Mano, se a gente faz isso aqui é ser histórico. Olha isso. Que puxada linda, né? Sem contar que toda jogada foi linda. A gente pegou a bola lá atrás. Escapou no domínio. Aí vamos fechar dois jogadores agora. A gente escapa de um. Escapa do outro. Ganha na força física. Dá uma assistência linda. Um passe lindo, na verdade, para o Tome. O Tome joga bem. Faz o cruzamento. E aí, cara. Olha isso, mano. Tinha que ter entrado. Ia ser lindo. Escanteio. Vem o cruzamento. Na meiuca. Dá. E aí, hermoso. Subiu bonito, mas a bola vai para fora. Tome. Não deixa o Foden jogar. Boa. Vem o time de novo. Bola para o Tome. Boa bola. Vai, Tome. Aí o Tome errou, né? Lucas ajeita no Ansufat. Que bolão, cara. Olha a arrancada do Ansufat. Vai. Se manda. Lá vai o Ansufat. Que chutaço. Que gol. Tá lá. O Chelsea faz 1x0. E olha, não quero falar nada. Mas foi a assistência do pai, tá? É a assistência mais fácil da história. Porque o Ansufat fez tudo sozinho. Mas foi. Cara, que arrancada do Ansufat, hein? Que isso. Para mim, ele tinha que ser titular. Olha a finta. Ah, deixou o corpo. Deixou o corpo. Vale. Já roubamos a bola. Dormiu, a gente roubou. Lá vem o Chelsea de novo. Boa bola. Lucas. Ai, o Gertruida foi bem demais. Olha o Rodrigo, mano. Vem buscar a bola aqui atrás. Sai com uma personalidade incrível, né, mano? Joga muito, Rodrigo. Na vida real e no jogo, ele é bom. Boa bola. Ansufat pediu. Gertruida bem de novo, cara. Gertruida salvando o City. Lucas. Foi para cima, escapando o Gertruida. Bola atrás do Ansufat. Acabou perdendo de novo. Olha o City. Olha o Rodrigo. Haaland bateu. Esse goleiro tem pego muito a bola. Escanteio. Rodrigo para fora. Cara, é finaleira de jogo. O Chelsea vai praticamente sendo campeão. Vai sendo campeão, acredito. Da Premier League. Boa. Tome. A gente tenta. O Conde colou na gente. Falta em mim, né? Ah, tá. Vamos segurar essa bola aqui. Só para irritar os caras. Olha lá. Canto alto à esquerda. Olha o Folder. A gente escapa dele. Última volta do Ponteiro. Leva para o meio. Vai levando o Lucas. De fora a Dario. Chute. Ederson acabou. O juiz apita e os jogadores comemoram. Será que vai confirmar o título? Vamos ver. É isso. Título confirmado. E o melhor, né, mano? Em cima do City, né? Com grande dominância, Chelsea conquista o título da Premier League. E como é bom, né, a gente volta para o time que nos revelou para o futebol. E a gente volta a ser campeão da Premier League depois de uma temporada horrível, né? Horrível no Manchester City, onde a gente não ganhou a Champions. Ah, Champions também não, né? Mas não ganhamos a Premier League. E bom, a gente vai ter mais um jogo pela Premier League. Vai ser contra o Tottenham, né? A gente já tem o título. Agora é só fazer números, né? A parada é o seguinte. A gente tem 32 gols, artilheiro isolado. Não tem mais como chegar no recorde do Haaland. Mano, só para vocês terem uma ideia, né? O que o Haaland fez na vida real é bizarro, cara. A gente jogando um jogo aqui no videogame com um personagem upado ao máximo, que fica meio bugado de tão bom que ele fica comparando aos jogadores do jogo. E mesmo assim, cara, é difícil fazer aí mais de 36 gols, né? Só para vocês terem uma ideia. E, enfim, vamos terminar aqui a Premier League. Esse jogo é só um aquecimento para a final da UEFA Europa League, que é o próximo jogo. Já vai o Lucas. Nossa, escapou bonito, hein? O louco, quase que a gente escapou do Davis também. Olha o Pombo. Chegando, segurando. Vamos, time. Tabela bem o Tottenham. Tem vários jogadores do Chelsea ali perto. Vai, dá o bote. Alguém dá o bote. Só um. Vai um em cima para não deixar o cara livre. Eita, estão deixando o cara... Isso. E aí, vamos botar na frente? Vamos correr? Vamos arrancar? Se manda. Deu tapa. Tem o outro lado chegando o Fofana. Cara, que isso, mano. Cruzamento errado. Geralmente, a gente não é esse cruzamento, não. Era por cima essa bola, mano. Vem o escanteio. Bola lá na meiuca. Tirou o Pavard. Boa bola, hein? Isso aí. Vai para cima. Cruza lá do outro lado. Que defesa do goleiro. Voltou. Martel bateu. Explode na zaga. Nosso cruzamento é muito venenoso. Está maluco. Tome. Olha o Tome. Que bola, Tome. Que bola. Vamos. Vai embora. Agora ele toca bem. Chegou batendo. Bateu mal. Recuperou a bola. Opa. Já tinha driblado, hein? Já tinha driblado e bonito. Lá vem ele na cobrança. A batida na trave. O que foi isso, mano? Olha isso, velho. Mais uma daquelas, hein? Caraca, moleque. Era um pouquinho mais fraco. Eu acho que ela pegou muita curva e foi forte, ó. Na trave. Chega o Lucas roubando. Ai. Briga, briga. Não deu. Recuperamos agora. E o passe lindo para o Tome. Vai, Tome. Vai, Tome. Se manda. Ele faz o cruzamento. O Pavar está bem na partida. Olha o Lucas. Três dedos. Tentando surpreender o goleiro, hein? Vem o Lucas. Bota na frente. Tem no meio campo, ó. Vai, filho. Que bolão. Ele vai para o chute. Não deu. Vamos brigar. Não deu também. Final de partida. Acaba o último jogo da Premier League. A gente termina com um empatinho. Maroto. E é isso, né? O mais importante foi feito, que foi ter conquistado o título. Quem aguentava mais era tanta ansiedade para levantar o caneco. Todos os jogadores já juntos ali, pulando, saltitantes, felizes, se abraçando no pódio. Vai subir a taça. E você comemora com a gente na tela da EA Sports é campeão. É o reconhecimento por tanto esforço, por tanta dedicação durante essa campanha. E temos agora a premiação de melhor jogador da Premier League e ele ganha. Depois de um tempinho sem ganhar. Na verdade, na temporada passada a gente jogou no City e não ganhamos. Agora, voltamos a ganhar. E tá aí, né? Mas uma premiação que a gente quer ver novamente o Lucas ganhar. É a bola de ouro. Vamos ver se vai enrolar. E tá aqui, né? Você é o jogador da temporada. Encare uma coletiva de imprensa para ganhar os eternos pontos de gente que não sobe, né? E bom, além de jogador da temporada, a gente ganha também a chuteira de ouro, né? A gente fez 32 gols e também o maior assistente da Premier League com 18 assistências. E uma nota média de 9. E o valor de transferência atual do Lucas é de 208 milhões de euros, tá? O melhor time do campeonato foi anunciado. A gente também tá no time Haaland, Colomuane, Lucas, Benacer, Neves, Rashford, Tommy, Conaté, Hermoso, Davis e Alisson. Então esse é o time da Premier League e é um time bem bom, inclusive. Mas agora chegamos também em outro jogo muito importante, que é a final da UEFA Europa League contra o Ferneba. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam da ideia de jogar no Brasil. Comentem aí, beleza? Tamo junto e até mais.